Com a previdência não interessa se ela está quebrada ou não, não interessa a idade, não interessa nada dessa discussão da previdência. Eu não sei por que essa discussão existe. A previdência é uma imoralidade, ela parte da imoralidade do roubo. Quando é que vamos discutir que a previdência é um roubo e que isso é o erro? A previdência, quem nos vende previdência nos força a comprar previdência, adquirir esse produto. Nós somos forçados a fazer isso. É a mesma coisa que lá na favela tem aquelas taxas que os milicianos cobram dos moradores. É um roubo porque nós não temos opção. Não há opção. E não adianta falar, ah, mas está na lei. E que lei? Quem falou que a pessoa que força a comprar previdência é a mesma que fez a lei? E daí se eu não gosto eu tenho que sair? Quem falou isso? Por que o país é da pessoa que fez a lei? A pessoa que fez a lei não pode falar, eu sou dono agora desse país, a partir de agora tem previdência e a partir de agora você tem que comprar. E a partir de agora a lei é lei. Nada disso está certo. O contratualismo não existe. Eu não assinei essa lei. Eu não quero essa lei. Então, que bobeira é essa de discutir se está quebrado, se não está quebrado? Quem deve essa tal de previdência é o verdadeiro herói. Quem consegue não pagar a previdência é o verdadeiro herói. Se essas pessoas, tanto jurídica quanto física, estão conseguindo reagir a esse roubo, parabéns. Essas pessoas são heróis. Nós não nos vemos condenados de jeito nenhum. É imoral. Isso é a mesma coisa que uma mulher ser estuprada e ela sair aí gritando Toda mulher tem que ser estuprada, porque só eu, porque só eu.